Música Bahia, prefeito municipal de Vazeiro, que vem fazendo meritório trabalho à frente desse município e que participou hoje aqui do segundo encontro de prefeitos do Recôncavo, Vales do Quisar e Baixo Sul, no Hotel Pena Branca e Santo Antônio Jesus, nesse evento protagonizado pelo SEBRAE. Prefeito, a importância de um evento como esse para a gestão municipal, na medida em que trouxe à tona questões como benefício das compras governamentais e lei geral das microempresas. É muito importante, não só para nós, mas para todos aqui na nossa região, essa parceria com o SEBRAE. Por quê? Com a crise que nós estamos passando hoje nesse nosso país, a gente busca essas parcerias para ajudar o nosso povo. Buscar essa parceria formando mais microempresas, para que possa, com isso, trazer renda para o município, a economia no município para movimentar. É isso que estamos precisando e foi nisso que o povo confiou na gente. Os novos gestores, os novos prefeitos, eles têm que fazer isso, buscar essas parcerias e é isso que eu estou fazendo aqui juntamente com o SEBRAE e com os meus companheiros. Prefeito, como é que estão os preparativos com relação ao aniversário da cidade agora em junho? Eu acredito que vai ser a maior festa de Varzeiro nesses 28 anos de emancipação da cidade de Varzeiro. Nós estamos já com dois contratos fechados de duas bandas que eu tenho certeza que a população vai ficar satisfeitíssima. Calcinha Preta, que é uma banda de nome internacional hoje, que é a Calcinha Preta, e o Sem Retoque, ou seja, para todos os gostos. A festa vai ser no dia 13 e eu estou já aproveitando esse espaço para convidar toda a região. Participem. Hoje, Varzeiro é considerada a cidade mais segura e mais tranquila da nossa recôncavo e eu quero cada dia mais melhorar. Falando um pouco de educação, como é que foi a jornada pedagógica em seu município? Eu fico alegre de falar sobre a jornada pedagógica porque os professores, logo após a jornada, chegaram para mim Bahia, nunca te vi, nunca recebemos uma bolsa como essa, nunca recebemos uma alimentação como essa, mas isso é o respeito, eu sou funcionário público e o funcionário público tem que ser respeitado. E o professor, a educação é a base de tudo. O que mais nós estamos precisando, inclusive em todo o nosso país, é que a educação realmente tome o carrossel. O princípio de tudo hoje é educação. Isso, no meu município, eu estou aguardando isso aí. O município de Varzeiro gosta muito das práticas esportivas, inclusive a seleção de Varzeiro sempre participou aqui do campeonato municipal de São Antônio Jesus. Como é que sua administração vem dando o apoio do esporto local? O apoio o maior possível porque todos os jogos da seleção de Varzeiro eu estou presente no estádio. Não só presente porque sou prefeito, sou gestor, estou sendo gestor da cidade, não. Porque realmente eu sou esportista desde criança e eu aprendi na vida que se você quer ter uma criança saudável, quer ter um jovem saudável, um adulto saudável, incentive a prática esportiva. Em Varzeiro, nossa gestão já começou a mudar a cara. Estamos sem estádio, estou aqui aguardando até a empresa Master, que está vindo esta semana conversar conosco, resolvendo as pendências e vamos fazer com que esse estádio realmente saia do papel e que venha inaugurar ainda este ano ainda. Já abrimos um campinho, como nós chamamos, né, campinho, que é para as crianças começarem já a prática esportiva e vamos incentivar outros esportes. Não vamos ficar só nisso aqui não. Fica só o futebol? Não. Tem criança que não gosta de futebol, gosta do vôlei, gosta da natação. Estou já providenciando uma piscina, que com a fé em Deus quero já colocar essa piscina para a gente começar a ensinar as nossas crianças a nadar, até incentiva a outros municípios a fazerem o mesmo para que a gente possa cada dia mais se unir. E o SEBRAE, inclusive, também está nessa parceria, juntamente com todos os nossos prefeitos, nós da região do Recônca. Cada dia mais estamos buscando agora a se unir em caminhos, em projetos, em tudo. A nossa região do Recônca, os prefeitos estão se unindo nisso. O SEBRAE está sendo parceria até nisso também. A gente fala só o SEBRAE em economia? Não. O SEBRAE está sendo parceiro na educação, está sendo parceiro também no esporte e com isso a gente vai crescer o nosso Recônca. A TV Salles agradece, o espaço fica aqui aberto às suas considerações. Eu tenho que agradecer a todos vocês, como sempre estou aproveitando os espaços e vou convidar todos que estão nos ouvindo, participe do nosso evento no dia 13 de junho com a calcinha preta, sem retoque e uma banda local que nós estamos já escolhendo, a banda local da cidade. Vai ser uma linda festa, esperamos todos vocês lá. O SEBRAE está sendo parceria até nisso.